Mas antes de começar o vídeo eu gostaria de mandar um salve pro NS Recruta Salve aí mano, grande abraço, valeu pela força aí, tamo junto, salve Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe do Canafo Zelandês Galera, eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem baixar filmes e séries Diretamente do aplicativo Netfilmes App Pra vocês aí que querem viajar ou então até mesmo vocês no caminho da faculdade Ou então no trabalho mesmo, vocês podem assistir o filme offline, né? Baixando ele, vou mostrar a forma aqui facinha e breve pra vocês Ó, vão precisar do aplicativo Netfilmes App, né? Vocês vão conseguir baixar diretamente na Google Play, vou deixar o link na descrição E também o Filet Explorer, vou deixar o link na descrição também Esse daqui é a versão Pro dele, a versão paga, né? E lá vocês vão conseguir baixar de graça E pessoal, vou abrir aqui o Netfilmes App Passam aí na Google Play e deixam uma avaliação boa pra eles Vai ajudar muito na divulgação, né? Esse cara merece, né? Ele está fazendo o aplicativo top assim desse jeito E de graça, né? Vou abrir aqui o aplicativo Guardo um pouquinho aqui, minha internet tá um pouco ruim Mas Carrega aqui sim, tranquilamente Vamos esperar aparecer as imagens Pronto Já apareceu aqui as imagens Todos os filmes aqui, né? Tem aqui a opção de início, buscar, filmes, séries Aí você escolhe aí O que você deseja Eu vou apertar aqui na opção de filmes Opa Deu um erro aqui Na opção de filmes Daqui a propaganda Não ligam o pessoal A propaganda, tipo Ó Tem aqui a fazenda Fazenda é ao vivo Então não tem como vocês baixar Eu quero baixar Pra me assistir aqui o O Rambo, né? O Rambo eu não assisti ainda Fecha aqui de novo Propaganda Aí E agora pessoal Vocês vão dar o play No filme O filme vai rodar aqui Tranquilos De boas A qualidade top O áudio top também Vou pausar aqui Pra não levar direitos autorais Aí vocês vão fazer o que? Vai apertar nessa opção Que tá escrito aqui em cima Em vermelho E tá escrito Espelhar Vai aparecer a sua outra opção HLS Aperta nessa opção de HLS Aperta de novo, né? Aperta dois Duplo clique, né? Duplo clique Aí vai aparecer o que pessoal? As opções que você deseja abrir Esse espelhamento, né? Você tem aqui as opções Eu aconselho vocês a entrar nessa primeira opção Que apareceu em verde, né? O ícone do Filix Explorer, né? Que é o ES Download ES Download, né? Aí vocês apertam aqui Só dessa vez Automaticamente vai abrir a página, né? Do ES Filix Explorer Vai aparecer a opção do tamanho do arquivo, né? Que é 1,9 GB Vai aparecer aqui o nome do filme E vai baixando Progresso O progresso O internet não é muito bom Mas tá com o tempo de restante De 13 minutos para baixar, né? Que é O tempo que leva E quando baixar eu volto Aqui Quando tiver perto de baixar Eu volto com vocês aqui com o vídeo Beleza, galera? Porque se não o vídeo vai ficar muito longo E aí galera Tô de volta aqui O site já está quase finalizando Falta 2 segundos Pronto, terminou Aí tem aqui abrir a pasta Você pode abrir a pasta Pra poder saber qual pasta que tá Também abrir o ficheiro, né? Vamos abrir a pasta aqui Pra saber certinho Vai diretamente encaminhar para download Vai ter aqui O filme, né? Vocês podem abrir com o mesmo player Do Explore É ES, né? Fili Explore Fili Explore Se abrindo vai ter aqui o filme Eu vou adiantar Pra poder não ter direitos autorais Aí certinho, pessoal Era só isso Deixa seu like aí Se inscreva no canal Valeu